Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de Geografia, livro módulo 4. Hoje vamos falar sobre o que podemos fazer para cuidar da natureza. O que será aluno? O que eu, você, podemos fazer para cuidarmos da natureza que está ao nosso redor? Muitas vezes podemos pensar, como cuidar da nossa natureza de forma eficiente? Aluno, essa resposta é muito simples. Podemos em nosso dia a dia praticar atitudes que poderão fazer toda a diferença. Vamos conhecer algumas atitudes, aluno? Vamos conhecer e praticar essas atitudes. Primeiro, evitar o desperdício de água enquanto escovamos os dentes. Sempre estou falando sobre isso, batendo na mesma tecla. Todas as vezes que você for escovar os dentes, feche a torneira. Evitar o desperdício de água e energia elétrica enquanto tomamos banho. Outra questão bastante explorada. Estamos sempre falando, quando for tomar banho, ao ensabuar-se, desligue o chuveiro. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. Outra dica, apagar as lâmpadas que não estão sendo utilizadas na sua residência. Não precisa deixar a lâmpada ligada sem ninguém naquele ambiente. Manter o nosso bairro limpo. Muitas vezes você sai na rua e vê muitos, mas muitos lixos jogados na rua. Agora, podemos mudar essa realidade. Como? Jogando lixo no cesto de lixo. Se cada um tiver essas atitudes, praticar, vamos perceber que as coisas vão começar a mudar. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. E na sua escola? O que você tem feito para preservar a natureza? Tente refletir. Já pensou? O lixo, você joga no cesto ao apontar seu lápis. O seu apontador tem coletor? O certo é ter o coletor. Não tem o coletor? Você deve colocar o lixo no lixo. Então, aponta o lápis na lixeira. Por algum motivo, precisou jogar um papel fora? Você joga o papel no chão? Não. Jogue na lixeira. No momento do lanche, o descaixe ali do papel, da embalagem do lanche, onde você joga? Na lixeira. E na sua casa? Quais são as atitudes que você tem feito para cuidar da natureza? Reflita sobre isso, aluno. São atitudes simples, mas se essas atitudes se tornarem diárias, se tornarem frequentes, você vai conseguir cuidar da natureza. Você, sua família, na escola, professores, colegas. E vamos construir um mundo melhor. Certo? Agora que você conheceu um pouco, você revisou essas atitudes, agora você vai responder a sua atividade de casa, aluno. Isso aí. Em seu livro didático, módulo 4, você vai responder os exercícios das páginas 294 e 295. Combinado? Faça com muito capricho. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua presença. Grande beijo da professora Maria José. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.